Saber se uma conta bancária está ativa, verificar dívidas e contratos. Um sistema na internet vai permitir que o cidadão tenha acesso a informações bancárias registradas no Banco Central. Josias pensou que havia encerrado uma conta de banco em 2011, mas há cerca de seis meses se assustou ao receber uma cobrança da instituição financeira. E aí eu estou com a dívida e estou brigando para ver se eu consigo tirar ela das minhas costas. Assim como Josias, muitas pessoas têm dificuldade para administrar a vida financeira. Normalmente eu tiro um saque, tiro um saldo mesmo, ou então eu tenho que sair da minha cidade para ir na cidade vizinha, porque lá onde eu moro não tem. Você chega na fila do banco e nunca desenrola em uma hora, duas horas, sempre toma o meio-dia ou toma a parte da tarde toda e a gente tem que estar correndo atrás dessas coisas. Saber exatamente com quais instituições financeiras o usuário mantém relacionamento, quais são os serviços bancários contratados, as contas ativas, as dívidas e operações de créditos. Informações necessárias para administrar as próprias contas e evitar o endividamento. Essa é a ideia do sistema registrato, desenvolvido pelo Banco Central. Com a ferramenta eletrônica, o consumidor não precisa mais se deslocar até o banco para solicitar essas informações, que podem ser consultadas em qualquer local com as mesmas garantias de sigilo e segurança utilizados atualmente pelos serviços de internet dos bancos. É uma forma de você verificar se os bancos estão fazendo aquilo que deveriam fazer. Então é uma forma de você conciliar informações. Você pode evitar, por exemplo, que alguma tarifa seja debitada numa conta que você esqueceu, numa conta que você tinha quando era estudante. O cidadão, com a informação, se ele discordar da informação, ele questiona a instituição financeira. Se ele quiser, ele também registra uma reclamação do Banco Central e essa reclamação vai ser tratada dentro do nosso processo de trabalho. Para assistir ao vídeo completo com as orientações do sistema registrato, basta acessar a página da INBR no YouTube.